E aí pessoal, aqui o Elias, professor de história de vocês, estamos aqui hoje para a gente começar a falar um pouco sobre a Europa lá do século XVII e as crises que isso vai trazer, tanto na Europa, como também como essas crises vão ser percebidas na América, que estava naquele momento diretamente ligado à Europa. E aí a gente vai, por partes aqui, comentando um pouco sobre cada coisa aí, para a gente poder entender esse período de forma bem mais profunda. Então hoje a gente vai começar a falar especificamente sobre o absolutismo, sobre o antigo regime de maneira geral, que era o sistema político, econômico e social vivido na Europa lá no século XVII, que se a gente não entende como funcionava esse regime, o antigo regime de maneira geral, fica difícil de entender tanto não só a crise em si, mas o impacto que ela tem lá na Europa do século XVII, tá bom? Então, faça a leitura do livro de vocês, faça as anotações da aula, tem muita coisa que não tem lá no livro. E as dúvidas que surgirem, não deixem de enviá-la para o Google Class, que eu vou responder, se possível. E aí nós vamos dialogando e vai ficando bem mais claro, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder seguir. A ideia é que a gente seja sucinto aqui nessa abordagem mais resumida aqui do que é, do que foi essa crise, e aí partindo de um ponto fundamental, que é a formação dos Estados modernos, o surgimento do absolutismo como elemento central desse processo, tá? Então, pessoal, a formação do Estado moderno, ela é, na verdade, um conjunto, um processo que ocorre ainda no final da Idade Média e vai se estendendo ao longo do século XV, XVI e aí para frente, e é marcado, precisamente, por um processo de centralização política, de unificação, como a gente chama também. Então, a formação do Estado moderno, ele é composto, de certa forma, pelo desenvolvimento do absolutismo como regime político, quer dizer, a centralização do poder nas mãos dos reis. A gente vai ter também o desenvolvimento do mercantilismo, em substituição, vamos dizer assim, ao antigo modelo feudal, trazendo o mercado, o comércio e a... E mesmo a formação das colônias também como um elemento econômico fundamental aí desse período do antigo regime, tá? Então, quer dizer, a formação do Estado moderno, ela é esse processo mais amplo, né? Que envolve o desenvolvimento do absolutismo, desenvolvimento do mercantilismo, né? A formação das colônias e tudo mais. Então, o que é o absolutismo, né? Para a gente entender um pouco o que é esse Estado moderno, né? E para a gente entender a profundidade das crises que passam a ocorrer lá no século XVII, a partir do século XVII, na verdade, né? Porque a gente vai ter o século XVII, em XVIII também a gente vai ter uma crise gravíssima, né? A gente precisa entender o que significava esse Estado moderno, né? E aí, quando a gente fala de Estado moderno, como eu falei, a gente está falando também de um Estado que é absolutista, né? Ou seja, tem o rei como centro, né? Quer dizer, o absolutismo, ele é chamado de absolutismo, pode ser chamado só de absolutismo, pode ser chamado de absolutismo monático, como nós estamos vendo aqui, e também eram chamadas de monarquias absolutistas. Então, todo mundo está falando da mesma coisa, né? Se você encontrar em algum canto aí absolutismo, absolutismo monárquico, ou monarquia absolutista, está falando todo mundo da mesma coisa. Que basicamente é o quê? Uma forma de governo, né? Que surge, né? Entre vários dos reinos europeus, né? Por isso é uma forma comum na Europa, entre os séculos XVI e o século XIX, tá? Na qual o poder do rei, ele está centralizado, né? Quer dizer, o poder político e jurídico, ele estava centralizado na figura do rei. Então, o rei no Estado absolutista, ele tinha poderes, né? Absolutos, apesar de que também não era tão, assim, absoluto, mas o rei, ele possuía amplos poderes dentro da sociedade lá do Antigo Regime. Então, o rei basicamente, ele podia, né? De maneira bem geral, podia tudo o que ele quisesse, entre aspas, né? Tudo aquilo que fosse necessário, né? Dentro da perspectiva daquele momento, o rei, ele poderia fazer, né? Então, o rei, ele podia intervir nos mais diversos patamares da sociedade se isso, né, lhe conviesse, tá? Então, quer dizer, surge necessariamente como uma evolução, assim, política das monarquias nacionais que começavam a surgir lá na Baixidade Média, né? Então, começam a surgir as primeiras monarquias nacionais no final da Idade Média. E essas monarquias nacionais, né? Que surgiam ali os primeiros reis e tudo mais. A formação, né, do Estado como nós conhecemos, né? Começam a surgir as nações, né? A formação de reinos nacionais. E aí, dentro desse processo, o absolutismo, ele vai se desenvolver dando origem às monarquias nacionais modernas que vão ser marcadas pelo absolutismo. O absolutismo, ele também é fruto de uma aliança, né, entre os interesses dos reis, vamos dizer assim, e da burguesia que começava a se tornar, né, a já uma classe social de grande influência. Importante destacar, a burguesia surge ainda lá no meado da Idade Média, mas vai ganhando poder, relevância política ao longo dos séculos XII, XIII, XIV. E a burguesia, né, começava a se tornar um grupo social de grande influência, econômica principalmente, mas que almejava desde cedo o poder político. Então, a aliança entre rei e burguesia atendia aos interesses tanto dos reis, né, que buscavam financiamento também, né, e a burguesia que via no rei a possibilidade de aumentar os seus lucros, a gente vai já comentar, né, sobre isso, aumentar os seus lucros e garantir a sua riqueza. Então, quer dizer, essa aproximação entre os reis e a burguesia vai dar origem ao que nós conhecemos como Estado moderno, as monarquias absolutistas, tá? Então, o que que acontece? Nesse percurso ali entre o século XV e XVI, os reis, eles vão assumindo o poder que antes era exercido pelos senhores feudais num processo que a gente chama de centralização. O que que é isso? Lembra lá, durante a Idade Média, como é que o poder ele era exercido? A gente tinha senhores feudais, né, esses senhores, eles exerciam o poder dentro dos seus feudos, né, então, de forma bem autônoma, então, cada feudo tinha ali as suas próprias formas, as suas próprias regras e estavam submetidas principalmente à autoridade do seu senhor. não tendo necessariamente relação uma, um feudo com o outro. Então, na Idade Média, o poder, a gente costuma falar que ele era descentralizado. Por que que ele era descentralizado? Porque cada localidade, cada feudo vai exercer a sua forma de governo. Então, cada senhor feudal, ele tinha ali, né, as suas regras, as suas leis, a forma como ele organizava esse feudo sem depender, sem se relacionar necessariamente com outro feudo, né. Claro que havia interação entre esses feudos e tudo mais, mas, basicamente, eles eram bem autônomos. Quer dizer, num reino, desculpa, num feudo poderia ter uma determinada moeda, no outro poderia ter outra moeda, ou ainda poderia nem ter nenhuma moeda, né. Num feudo, o imposto era tanto, no outro, o imposto poderia ser diferente. Então, quer dizer, isso fazia com que o poder, durante a maior parte da Idade Média, ele fosse bem descentralizado, atrelado especificamente ao poder dos senhores feudais, né, dentro da sua terra. A partir desse momento, da formação dos estados modernos, né, do estado absolutista, o rei é que vai concentrar esse poder. Só que agora o rei, ele não vai exercer esse poder apenas sobre uma localidade específica, um feudo em específico. Ele vai exercer essa autoridade sobre um determinado território. Ou seja, território esse que é composto de diversas localidades, diversos feudos que agora vão se submeter à autoridade desse rei, vão se submeter às regras e leis que esse rei, ele vai impor, né, que ele vai colocar para esses feudos, né. Então, coisa que a gente chama de centralização. Então, antes o poder, ele estava separado, descentralizado, e agora ele se centraliza na mão do rei e o rei passa, então, a governar esses territórios, né, esses feudos a partir desse momento, tá. Então, quer dizer, o rei passa, de certa forma, a exercer o poder que antes pertencia ao senhor feudal, né, de certa forma. E, claro, esses senhores feudais, eles vão ser também, claro, eles vão ser absorvidos por esse novo sistema, né, dando origem à chamada nobreza, a nobreza feudal, que foi parte essencial, né, da própria formação do Estado absolutista, tá. Então, olha só, os componentes essenciais do poder absoluto eram, basicamente, né, a vasta autonomia do rei para criar impostos e vender cargos. Então, o rei tinha autonomia, ele não dependia de ninguém, ninguém podia impedir ele de fazer isso. Ampla burocracia, quer dizer, um conjunto de funcionários, né, gigantesco, que era encarregado de administrar a justiça, as finanças, as colônias, o comércio e outros departamentos, geralmente encarregados pelo próprio rei, né, então, o rei que definia mais ou menos essas pessoas. Um exército permanente, quer dizer, o rei, ele vai dar origem, né, os estados modernos, eles vão dar origem a chamada o exército permanente, o exército nacional. Por quê? Porque durante a Idade Mérida, na antiguidade também, havia, não havia exército permanente, o chamado exército profissional, né, geralmente, o que existia, por exemplo, eram mercenários, né, ou, às vezes, a galera geral ia para a guerra por necessidade, vamos dizer assim. Aqui não, aqui o rei, né, com o surgimento dos estados modernos, surge, de fato, o exército permanente, que é aquele exército que ele vai ser criado, aquelas pessoas, elas vão treinar, elas vão ser preparadas especificamente para a guerra, né, para a luta, então, quer dizer, surge aqui o modelo do exército que nós conhecemos hoje. Então, que é o quê? Que é aquele braço armado da sociedade que está, né, a comando do rei e que existe para cumprir essa função, né, ser o braço armado do rei. Então, ele, ele, essas pessoas, elas não são convocadas de forma aleatória, né, vai ter uma guerra, chama todo mundo e vai, não é assim. Essas pessoas, elas vão dedicar-se, né, ao treinamento, ao preparo ao longo dos anos e vão estar ali exercendo essa função, né, durante o tempo que puderem. Então, quer dizer, surge o exército como nós conhecemos ainda hoje. E, além disso, a gente vai ter uma igreja, né, geralmente, os estados modernos, eles vão estar muito atrelados à igreja. E aí, eu coloquei, assim, uma igreja aliada ao reino, por quê? Porque, principalmente a partir do século XVI, com a chamada Reforma Religiosa, nem sempre foi a igreja católica, né, então, você vai ter vários reinos que não vão ter a igreja católica necessariamente como aliada. Mas, de maneira geral, a igreja católica foi uma das principais aliadas dos estados modernos na Europa, principalmente os estados mais católicos, né, Portugal, Espanha, França, né, foram alguns dos estados que tiveram a igreja católica como aliada fundamental. E é importante lembrar que a igreja ainda possuía uma autoridade extremamente importante, né, autoridade que se mantinha desde a Idade Média. Então, lembre-se lá na Idade Média, a igreja botava, né, todo mundo na rede da igreja era que exercia um poder extremamente forte lá durante a Idade Média, um controle extremamente forte, e esse controle, ele também vai ser exercido no processo da formação dos estados modernos, tá? Então, a aliança com a igreja, ela também era importante para a manutenção do poder desses reis, né, para a manutenção desse estado moderno, tá? E é interessante até porque aí você... O que a gente tem aqui, né, o Luís XIV, né, o Luís XIV foi um rei francês considerado aí, de certa forma, um dos símbolos do absolutismo, quando o Luís francês teria dito lá o Leta Semoir, né, que é o estado sou eu, né, então o Luís XIV, ele seria aí um símbolo desse absolutismo, né, representado nessa frase, quando ele dizia que o estado era ele, também ficou conhecido como o rei sol, né. O que que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo... Ele traz, né, ele personaliza todo o aparelho do estado, né, todo o governo na pessoa dele, né, então o estado é ele, né, o poder emana dele, não de um aparelho burocrático, não disso, mas dele enquanto rei, né, então quer dizer, por isso o Luís XIV, ele foi considerado, né, um dos grandes símbolos, né, um dos grandes representantes, se não o maior representante do absolutismo, no caso aqui o absolutismo francês, mas que acaba se estendendo para os demais países da Europa e tudo mais, tá. Então tá aqui ele, ó, Luís XIV, né, bem trajado aí, isso aqui é uma coisa muito importante também, né, a figura do rei, ela também vai ser trabalhada, né, nesse desenvolvimento do absolutismo, do que seria o absolutismo, a própria imagem do rei, ela vai fazer, ela vai ter uma participação profunda na construção do imaginário, daquilo que era e do que significava, né, ser o rei, né, e aí eu trouxe aqui um trecho, logo seguinte, a consolidação do poder real contou também com um componente subjetivo, né, que tinha relação com a imagem do rei diante de seus súditos, era necessário que a figura do rei fosse idolatrada, mitificada, identificada com o Estado, nesse papel de propaganda política, a história cumpriu um papel muito importante, escritores mantidos pelo rei tinham a tarefa de produzir relatos que enaltenciam os feitos heróicos do monarca e o divinizavam, não é à toa que você vai ter, né, cada vez mais construída uma mentalidade, né, do poder divino dos reis, de que o rei, ele era alguém que estava acima da sociedade, né, você vai ter até mesmo a ideia de que os reis poderiam curar, né, que os reis seriam divinizados a tal ponto que eles poderiam curar como o próprio Mark Bloch, né, ele estuda lá nos reis amaturgos, né, então quer dizer, isso demonstra, né, a que nível o rei, ele chega, né, na própria mentalidade, enfim, histórica, tá, e é até interessante porque é difícil de a gente comparar, né, a perspectiva de como se viam os reis lá no antigo regime da forma como nós olhamos para os nossos governantes, porque a forma, a nossa relação com os governantes, ela é bem diferente dessa que era travada aí entre o rei e a sociedade na qual, do antigo regime, né, então, é bem diferente. E aí, a gente comenta aqui, né, quais interesses fundamentavam essa centralização? Primeiramente, a burguesia era a principal interessada na centralização do poder por vários fatores, né, entre eles, o que a gente chama de unificação monetária, né, ou padronização monetária, que é o quê? Eu falei para vocês que em cada feudo poderia haver moedas diferentes ou, às vezes, nem moedas definitivas existiam. Isso, para a burguesia, era terrível, porque se a burguesia é a classe comercial, né, que vive, que depende do comércio para o seu enriquecimento, é a diferença de moedas, né, a inexistência dessas moedas em determinados feudos dificultava as transações comerciais. Então, unificar moedas significava impor a todos os feudos uma mesma moeda. Isso facilitaria as formas, a comercialização, claro, né, nas diversas regiões daquele reino. Então, esse é um primeiro fator. A unidade de pesos e medidas, né, quer dizer, a unificação também das unidades de peso e medida. Como eu falei que cada feudo tinha suas próprias regras, suas próprias leis e tudo mais, a forma de pesar num determinado feudo, ela poderia ser diferente da de outros, o que gerava também dificuldades na hora de comercializar, né. As medidas, num local se media de uma forma, no outro se media de outro. Existem, né, várias unidades de medidas diferentes, medidas e pesos. Então, isso tudo, pessoal, acabava entravando aí, né, o comércio da burguesia, que, claro, via, nessas medidas, a possibilidade de enriquecer ainda mais. Então, unificar as moedas, unificar os pesos, unificar as medidas, levaria a burguesia a enriquecer ainda mais. Então, a burguesia foi uma das que mais apoiou essa ideia de centralizar o poder. Porque, centralizando, o rei poderia estabelecer essas reformas. Impor uma mesma moeda para todo um território. Impor uma mesma forma de peso, uma mesma forma de medida para os diversos feudos e localidades. O que facilitaria e, claro, levaria a um enriquecimento ainda maior dessa burguesia. Então, um fator. Depois, o rei poderia adotar mecanismos protecionistas, quer dizer, garantindo a expansão das atividades comerciais. Como é que a gente fala? O que é um mecanismo protecionista? É, leis e taxas também que fazem com que os produtos que vêm de outros locais, de locais distantes, eles possam concorrer ou ainda protejam a economia local desses produtos distantes. Então, quer dizer, se, sei lá, tem um produto que ele é barato num local mais distante e que, por isso, vale a pena ir lá comprar, as medidas protecionistas visam fazer com que esse produto ele possa concorrer de forma menos desigual em relação ao produto local. Ou seja, por isso que a gente chama de protecionismo, porque a ideia é proteger a economia local. A ideia é fazer com que a economia local se desenvolva em detrimento, é claro, da economia externa. Então, a ideia é engrandecer a economia local e isso, claro, vai beneficiar muito mais a burguesia no seu enriquecimento. Então, a burguesia vai, claro, também apoiar o rei nessa perspectiva. Outro fator, a adoção de incentivos fiscais, claro, afinal de contas, o rei poderia incentivar a burguesia, seja com redução de impostos, seja dando terras, seja, enfim, isso na perspectiva da burguesia garantiria um aumento da influência também, não só do enriquecimento, mas também da influência da burguesia no poder político, que também, claro, levaria a um enfraquecimento da nobreza feudal. É importante destacar que a burguesia aqui buscava, de certa forma, bem entre aspas, ocupar o local que era destinado à nobreza feudal, porque a nobreza feudal representava também o poder político exercido. E a burguesia, enquanto isso, se caracterizava mais pelo seu poder econômico, então a burguesia buscava ascender a esse patamar de poder político também, poder político econômico, e para isso a nobreza se apresentava ali como algo que dificultava esse processo. Além disso, pessoal, a igreja também viu benefícios nesse processo de centralização. Por quê? O século XVI é marcado pelo quê? Pela chamada reforma protestante. Há uma série de reformas religiosas ocorrendo ali no século XVI que vão minar o poder da igreja, principalmente da igreja católica. Então, quer dizer, a igreja vai ver no rei também a possibilidade de manter a sua hegemonia. Então, as igrejas, vamos colocar assim, de maneira bem geral, elas buscaram se aproximar desses monarcas com o objetivo de manter a sua hegemonia, de manter o seu poder. A igreja católica principalmente. Então, se você pega as monarquias europeias absolutistas da Europa, a igreja católica buscou se aproximar muito dessas monarquias para garantir a manutenção da sua hegemonia, do seu domínio e do seu poder. Então, Portugal, Espanha, França, Itália, são regiões que foram, que as monarquias buscaram se aproximar da igreja católica para que mantiveram essa hegemonia católica por muito tempo. Portugal, Espanha, França, até o século 18, 19, havia uma hegemonia católica muito forte. Se a gente pega outros locais, os principais germânicos, você vai ter uma participação muito forte dos protestantes, do luteranismo. No caso, por exemplo, da Inglaterra, a gente vai ter o desenvolvimento que inicia-se. A Inglaterra se inicia próxima com a igreja católica, mas lá no século 16, passa por uma reforma religiosa que dá origem ao anglicanismo e aí você vai ter a igreja atrelada a esse estado para fortalecer. Então, quer dizer, as instituições religiosas aqui, elas também vão buscar se aproximar e a elas também interessava essa centralização. por quê? Porque também garantia também a perseguição aos dissidentes. Isso ocorreu na Inglaterra, isso ocorreu na França. A França conheceu a noite São Bartolomeu, quando você vai ter lá o resultado da guerra entre católicos e protestantes. No caso da Inglaterra, a gente vai ter a perseguição fortíssima aos puritanos, aos calvinistas. Então, quer dizer, você vai ter também a possibilidade dessas igrejas de se aproximar desses estados para garantir também a perseguição aos seus dissidentes, aqueles que desviavam das doutrinas dessa igreja. Então, é isso. Claro que tem muito mais coisa, a gente poderia discutir muito mais coisa, esse é um assunto bastante complexo, tem muita coisa para se discutir, tem muitas perspectivas para se comentar, mas de maneira geral. Aqui a gente tem uma visão mais ampla do que significou esse processo de centralização política na Europa do século XVI. na próxima aula a gente vai comentar mais sobre os teóricos, porque esse processo de centralização também vai se fundamentar em toda uma filosofia que vai justificar o poder central dos reis, o poder absoluto desses reis. Tá bom? Então, espero que tenha sido claro, se não tiver sido, qualquer dúvida que tiver, manda para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível, e a gente vai dialogando. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.